Tropejava e relampeava, estava formando chuva Foi chegando um viajante na casa de uma viúva Até mesmo um paiol, ele pediu como abrigo Guilva disse ao viajante, você é muito elegante E pode deitar comigo A noite estava chuvosa, fazia um pouco de frio Aquele lençol cheiroso, aquele colchão macio A viúva caprichosa, charmosa e muito bela De camisola na cama, o viajante ela chama Pra fazer amor com ela O moço estava cansado, roncou a noite inteirinha Acordou quando a viúva já tratava das galinhas Ele saiu no terreiro para pegar o cavalo E viu que a viúva tinha Somente cinco galinhas e uma dúzia de galo O viajante curioso ficou suspenso no ar Chegou perto da viúva, pra ela foi perguntar Porque tem galo demais, viúva disse o porquê Só tem um galo importante O resto são viajantes iguaizinhos a você O resto são viajantes iguas E aí O resto são viajantes iguas Obrigado.